Música Representantes do governo do estado, entre eles os secretários de estado da Casa Civil e da Administração Prisional e Socioeducativa, apresentaram ao presidente da Assembleia Legislativa o projeto de lei que cria o Estatuto da Polícia Penal em Santa Catarina. Na prática, a proposta vai regulamentar a atuação dos policiais penais, função que foi atribuída aos agentes penitenciários após aprovação de emenda à Constituição do Estado no ano passado. O Estatuto deve abranger cerca de 3 mil servidores. Isso representa que nós estamos criando aqui, em termos legislativos, a polícia penal mais moderna do Brasil, que atende aos desafios mais exigentes de enfrentamento ao crime organizado, de estabelecimento das políticas de ressocialização e de valorização dos servidores públicos, dos seus operadores, dos policiais penais, de uma maneira muito ampla, considerando essa nova realidade vivenciada pelo sistema prisional de Santa Catarina e também pelo sistema prisional brasileiro. Na Assembleia Legislativa, o projeto de lei vai tramitar nas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, antes da votação em plenário. Embora a matéria tenha sido protocolada em regime ordinário, o presidente da casa garantiu celeridade na análise da proposta. É uma matéria já esperada por todos os pares aqui da casa, resolve definitivamente a questão da polícia penal, regulamenta, dá um norte a todo este processo de organização aqui em Santa Catarina e, acima de tudo, também resolve e dá bons encaminhamentos para os ACT's, que também prestam serviço de excelência para Santa Catarina. Então, o projeto chega, claro, num momento em que todos os deputados estão ansiosos para que se resolva este problema, porque muitos contratos de temporários hoje estão chegando à sua data fim e nós precisamos ter uma regulamentação quanto a isso, mas, acima de tudo, nós vamos botar uma reestruturação por completa no sistema prisional de Santa Catarina. Então, eu vejo que o projeto, além de ser esperado, é um projeto importantíssimo e o governo, em boa hora, traz este projeto para a apreciação aqui da casa. Obrigado. 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 Obrigado.